Ainda sobre o uso do hipoclorito de cálcio, a gente tem que sempre observar, não importa qual a marca que a gente esteja utilizando, qual é o teor de cloro ativo. Para você encontrar um hipoclorito de cálcio que seja um ótimo oxidante, você tem que procurar por um cloro que tenha de 65% a 70% de cloro ativo. Então, aí tem maior liberação do ácido hipocloroso. Aqui é mais uma piscina que a gente trata com hipoclorito de cálcio. A gente usa clorador flutuante com ácido tricloro. Isso ajuda a gente a trabalhar bem com o pH e a estabilização do cloro. Lógico que controlando também a alcalinidade total. E eu sei que é uma piscina de vinil. É uma piscina que já tem um certo tempo de vida e com o consentimento do cliente, a gente está usando o tablete de cloro no flutuador, no clorador flutuante. Então, a gente consegue aqui equilibrar o pH, deixar a piscina bonita, cristalina. E aqui a gente usa um cloro, né? Eu não gosto de falar de marca, mas aqui a gente usa um cloro que é hipoclorito de cálcio. Com tudo, a gente tem aqui, ó, 40,95 de cloro ativo, ó. Hipoclorito de cálcio, 40,95. Então, não tem nem 50% de cloro ativo. Então, é um cloro que vai ter maior consumo. Mas, para uma piscina bem tratada, já em ordem, equilibrada, aliada ao ácido tricloro, que às vezes chega a ter 90% de cloro ativo, a gente consegue controlar bem e tratar bem a água, ainda usando um cloro que tem menos de 41% de cloro ativo, no caso, esse hipoclorito de cálcio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.